Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia e Vida. Bom, meus queridos, na continuidade da nossa aula, na nossa matéria, que é a história da igreja, nós pretendemos hoje, então, dar continuidade a partir, lógico, de onde nós paramos para não ter esse salto, né? Enorme aí. Então, eu vou dar só uma breve recapitulada, coisinha assim de três minutos, alguma coisa assim, e a gente prossegue. Mas fique à vontade de comentar, fazer alguma pergunta, tá bom? Então, vamos questionando aí ao tempo que eu vou aqui expondo, né? Quase que uma narrativa, porque a história, na verdade, é quase que uma narrativa. E aí a gente tenta observar o que aconteceu na história, fazer essa comparação com o nosso tempo, para ver se a gente se identifica com alguma coisa aí, né? Algo parecido que a gente vive nos nossos dias, para, a partir daí, a gente, então, pensar, refletir, se a gente está indo para o mesmo caminho, né? Que a história já foi, ou na história a igreja já foi e errou o caminho, ou se nós estamos indo para um caminho certo e a gente continua nele. Então, a história, ela serve para isso, para que a gente possa estar avaliando hoje, né? Pegando ela lá, os erros e os acertos, comparando com hoje, que é para ver para onde a gente está indo e para onde a gente deve ir, na verdade. Então, a história, ou ela é uma escola, né? Ou ela nos ensina, ou ela é, na verdade, um couveiro. Só confirma, então, a morte e o sepultamento aí do nosso presente. Então, é por isso que é importante a gente dar essa continuidade. Bom, eu quero continuar falando da perseguição no Império Romano, que eu me lembre, foi onde nós paramos. Vocês confirmam isso aí? Foi? A gente ali falou depois do século, já o século I, o século II, melhor dizendo, os apóstolos já, ali sobrou mesmo, na verdade, eu quero partir do momento histórico que ainda Pedro, Paulo e o João, eles estavam vivos. João é o último a morrer, ele vai morrer lá para os anos 96, 99, alguma coisa por aí, tá? Então, só para a gente dar uma pequena recapitulada aqui, né? No tempo da perseguição, onde os apóstolos ainda eram vivos, o imperador romano, na época, era o Nero, famosíssimo, talvez um dos mais famosos imperadores na história, imperadores de Roma na história. Teve lá o Júlio César, né? Mas Nero, talvez, seja igualmente com o Júlio César, muito famoso. E ele ficou muito famoso porque, na verdade, ele era um megalomaníaco, era louco, doidão de pedra, né? Então, ele viu aquela cidade, cidade de Roma, suntuosa, né? A capital do império na época, e ele queria edificar uma cidade maior que aquela. Mas ele pensou, como que eu vou fazer isso? E ele pensando, pensando, numa bela noite lá, em julho, 17 de julho de 64, ano 64, ele assumiu Roma, ele foi impostado como imperador no ano 54. Então, 10 anos depois, no ano 64, 17 de julho, ele enlouquecido até a fogo em Roma. Então, tinha 14 bairros, a cidade de Roma. 10 pegam fogo e são devastados, são destruídos. E os 4 que restaram, os 4 bairros, era justamente onde tinha a maior concentração de cristãos e judeus. Então, ele pensou, bom, vou pôr a culpa, então, nos cristãos e nos judeus, que eles colocaram fogo. Então, olha só, então, ele fazendo isso, deu início aí a uma sangrenta perseguição, uma perseguição muito, mas muito feroz mesmo. Então, assim, os nossos irmãos e os judeus também, não só cristãos, principalmente cristãos, a concentração era maior de cristãos, mas os judeus também entraram aí no pacote, o pacote Nero louco, o pacote Nero que foi perseguindo. Ô, Robson, paz, bem-vindo, meu amado. Bora aqui. Com licença, professor, posso entrar? Pode, o bondinho está andando, mas a porta está aberta. Então, pula no bonde aí e vamos seguir viagem. Entrou com o bonde andando, mas começamos agora a andar. Então, só partindo aqui, na época dos 64, anos 64, começou agora mesmo, tá, Robson? Então, está tudo certo aí. No ano 64, então, 17 de julho, o Nero põe fogo em Roma, acontece tudo isso, ele aproveita a situação, então, para intensificar a perseguição contra os cristãos. Já havia perseguição, mas agora isso se intensifica muito mais. Eu, como eu disse, eu vou narrar para vocês, né, algumas partes aqui. Então, eu separei aqui de um escrito que eu tenho, tá, de uma narrativa, selecionei aqui algumas partes e eu quero narrar para vocês. Eu quero falar para vocês e à medida que eu for falando, claro, eu vou dar pausa, né, não vou aqui só ficar lendo, lendo, mas à medida que eu for lendo, eu vou parando aqui para fazer um breve comentário e vocês fiquem à vontade aí, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, que cristãos, né, nessa época, a partir, então, desse feito aí do Nero, esse doido de pedra, os cristãos, sem conta, foram amarrados em postes incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma à noite. Isso aí eu falei, inclusive, na aula passada, só dando uma pequena recapitulada aqui. Outro segundo historiador, né, o historiador Tácito, foram lançados nas arenas e enrolados em peles de animais para que cães famintos matassem a dentada. Então, olha a crueldade, né, que foram aí fazendo com os irmãos. Quer dizer, é todo tipo de morte, toda forma de morte cruenta, né, não era uma morte, não era uma execução apenas, era uma morte onde havia um ritual de crueldade. Então, a gente percebe que vai se agravando, né, não é lá colocar um paredão, fuzilar, aquela coisa toda. Então, é uma morte com crueldade, foi o que aconteceu com os nossos irmãos aí, nesse primeiro momento da igreja, esses primeiros séculos aí. Então, outros ainda foram lançados em picadelos para que touros enfurecidos os pisoteassem, né, e os esmagassem. A loucura de Nero não só foi mais longe, porque no ano 68, boa parte do império se rebelou contra ele, e o senado romano depois. O cara era tão ruim que o próprio senado romano, ele era o imperador e tal, mas tinha, né, Roma tinha essa forma de governo que havia um senado, né, e aí acabou depondo ele, expulsando ele do império nesse sentido governamental. Ele desesperado, não teve para onde ir e se suicidou, tirou a sua própria vida. No ano 66, recuando um pouquinho antes, teve uma grande rebelião dos judeus lá em Cesareia Marítima, tá, já do outro lado, né, do império, a sinagoga judaica foi profanada, os elotes, que eram um grupo revolucionário, inclusive um dos discípulos de Jesus, Simão, o zelote, era desse grupo, né, era uma espécie de revoltados contra o governo da época, né, era, assim, uns punks da época, uns revolucionários, né, eram esses caras, assim, que esse grupo chamava de zelotes. Então, eles, na verdade, nunca foram favoráveis ao governo, né, em Israel, então eles se rebelaram. Roma manda para lá o general Tito, a fim de estancar essa rebelião, a gente está falando do ano 66, tá, Então, Tito fica lá por volta de quatro anos, né, e aí sim, no ano 70, Tito seca a cidade de Jerusalém, derruba os muros, destrói o templo, passa a fio da espada milhares de judeus, e aí promove a maior dispersão, né, dos judeus em todos os tempos, cumprindo a profecia de Jesus lá no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus, verso 1 e 2. Isso foi um massacre sangrento. Olha que coisa interessante. Jesus disse, esse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando, bom, os soldados romanos sabiam que havia muito ouro lá no templo de Jerusalém. Quando eles atém o fogo, né, em Roma, não, em Jerusalém, destrói lá, então o templo foi destruído e com o fogo derrete-se o ouro, né, claro. Então, os soldados sabendo que havia muito ouro naquele templo, ele foi destruído, ficou lá os montes de pedra, então eles começam a tirar as pedras, os soldados, para procurar o ouro. E aí se cumpre o que Jesus disse, nesse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Olha que coisa interessante. Então, isso se cumpre bem ali pertinho, né, 30 anos aproximadamente, 40 anos aproximadamente, que Cristo fala a profecia. Então, cerca aí de 40 anos, né, desse feito, então, no ano 70, os judeus enlouquecidos haviam pedido às barras do tribunal de Pilatos que o sangue de Cristo caísse sobre ele e seus filhos. Então, sobre o exército de Tito, né, judeus e cristãos foram esmagados sem piedade. Faltou madeira para crucificar tanta gente, tanto cristão, amados. Faltou madeira no império, porque era tanto cristão sendo crucificado que eles não deram conta. E aí começaram, então, a matar de outras formas, né, colocando como tochas vivas nas ruas de Jerusalém, nas praças, para iluminar a noite. A gente está falando de um cotidiano, uma ação diária que havia, então, naqueles irmãos. E é interessante aqui, né, tem uma história que eu acho que vale a pena a gente falar, porque também está ligado a outra profecia, a outro texto bíblico, que é João, capítulo de número, os últimos versículos lá do Evangelho de João, né. Então, está ligado a esse acontecimento aí. O Pedro, o apóstolo Pedro, estava em Roma, tá. Nessa perseguição, né, então, sai aí a caça dos cristãos, eles fogem da cidade de Roma. Diz os historiadores que Pedro, ele vai saindo, vai fugindo, né, com os outros irmãos, com os outros cristãos. E quando ele está saindo da cidade de Roma, diz os historiadores que ele tem uma visão de Jesus. Jesus aparece para ele. Diz Pedro, para onde vai? Porque Jesus tinha falado lá no Evangelho de João, né, no finalzinho, que quando ele fosse mais velho, iriam levar ele para onde ele não queria ir. E a Bíblia vai dizer, Jesus estava dizendo isso, se referindo à maneira que ele ia ser martirizado. Tanto é que ele pergunta, mas e esse aqui, ó, que era o João, o que vai ser dele? Quer dizer, o cara está preocupado. Jesus está falando a respeito dele e está preocupado com a vida do outro. Parece que não tem nenhuma novidade, né, irmão? Sempre o outro querendo saber da vida do outro e tal, aquela coisa toda. E aí até fala, não, isso aqui, não te importe com ele. Aí até que criou aquela crença que João, Jesus tinha dito que João não ia morrer. Ó, outra conversa complicada. Então, naquela época, Jesus fala uma coisa e eles falam outra coisa que Jesus não disse. Também nenhuma novidade. A gente é muito complicado, né, irmão? Muito complicado. Eita, gente, complicada são os crentes. E aí o que acontece? Quando o Pedro está saindo da cidade, Jesus aparece em uma visão e diz, Pedro, para onde vai? Né? Vais me negar de novo? Olha só. Jesus falando isso na visão, ele, então, adentra a cidade. Jesus, na visão, adentra a cidade. Então, Pedro, ele arrependido, ele volta para a cidade de Roma, né, entra de novo na cidade, então, voluntariamente, ele deixa-se ser crucificado. Quando vão crucificá-lo, ele diz para os, né, os seus algózes ali, seus torturadores, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Olha que coisa interessante, né? Então, crucificam aí o apóstolo Pedro de cabeça para baixo. Então, essa é a situação, esse é o cenário que se dá. Paulo, né, um pouquinho também depois, ele é morto. Aí, então, a gente está falando de um império onde Nero era o imperador. Paulo é degolado, né, Pedro é morto, Paulo é degolado, e o João é enviado, aliás, na verdade, pegam o João e também vão matá-lo. jogam ele num tacho de óleo fervendo. Jogam ele lá dentro, num caldeirão, num tacho grande. Jogam ele lá dentro para ser queimado vivo. Milagrosamente, a semelhança de Daniel, que foi jogado lá na cova dos leões, e os amigos dele lá, também na fornalha de fogo, não aconteceu nada. O João, do jeito que entrou, saiu, irmão, só saiu lambuzado pelo óleo. Saiu mais ungido. Quer dizer, os homens ficaram espantados. O cara não morreu num tacho de óleo fervendo. Então, pegaram ele e colocaram numa prisão, numa ilha prisão, a semelhança de Alcatraz, numa ilha prisão chamada Ilha de Pátimos, lá onde ele tem, então, a revelação do livro que nós conhecemos como Apocalipse. E João, então, é o único apóstolo de Cristo que morre. Nós falamos na teologia refinada de morte não matada, mas de morte não morrida, ou não matada e morrida. Vocês entenderam aí, né? Ele morre de morte natural, de velhice, não de martirizado, não foi assassinado, não foi martirizado, não foi a morte matada, foi a morte morrida. As expressões aí. Brincadeira, né, irmão? O negócio que a gente faz aí. Mas ele morreu de morte natural, o único discípulo, todos os outros foram martirizados, tá? Então, ocorre aí, na cidade, um rio de sangue. De fato, foi um genocídio, uma carnificina absurda. Milhares morreram de fome, porque muitos fugiram também e foram perseguidos nas florestas, nas montanhas, nas covas, nas cavernas. e muitos que não morreram pelo próprio império, diretamente pela espada, pelo fogo, enfim, pelas torturas, morreram de fome, aí caçado como animais mesmo, tá? E os judeus também foram expatriados por toda a face da terra. Olha só, vendidos como mercadoria sem valor. Essa dispersão dos judeus durou 1878 anos, ou seja, do ano 70, né, passou-se 1878 anos. Só agora, agora recente, 1948, a gente tá falando do século passado. Quantos anos são aí? Vocês são bons de conta? 48 agora? Quem nasceu em conta de 1950? Ninguém aqui, né? Já poderia fazer essa conta bem rapidinho. Ninguém quer se entregar, né, irmão? Ninguém nasceu em 50, década de 60. Vamos, irmão, confessa aí. Mas 48 pra cá, quanto que dá? Dá 62, anos? É isso? Me ajudem aí, amado. Sou ruim de conta mesmo. Não é nenhuma pegadinha, não. Se fosse 50, 72 anos, né? 2020, 48, são 72 anos? É isso, amado? 20 menos 48. Isso, o Robson tá fazendo assim, então, ele deve ser bom de matemática. 72 anos. 1948, então nós estamos falando... Isso, 72, 72. 1948 agora, então eu estou falando de 72 anos atrás, aqui, ó. É bem recente, né? A gente tá falando de história, então foi ontem praticamente que os judeus voltam dessa dispersão, lá do ano 70, voltam, né, da dispersão, porque após a Segunda Guerra Mundial, 1945, é criado aí essa... essa instituição que nós chamamos, esse órgão mundial que nós chamamos de ONU, então a ONU, ela se reúne pra decidir o que faria, então, com essa região que hoje nós conhecemos como Palestina, né? Israel tava sem pátria, a nação espalhada por todo mundo, desde o ano 70, mas aí eles se reúnem, então decidem, aliás, dá empate, é bem um dado curioso aí, histórico, né? Dá empate aí naquela votação, então, o que presidia aquela votação, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, é ele que dá o voto Minerva e decide, então, pra devolver aí aquela região lá, Palestina, Jerusalém, Israel para o povo judeu, então, ah, de novo, né? Houve lá no Império Babilônico, lá no Cativeiro Babilônico, aquela dispersão, o retorno com Neemias e Esdras, e aqui de novo, em 1948, os judeus espalhados por todo mundo, voltam novamente pra Jerusalém, e aí recebem novamente a terra de Jerusalém, que foi uma promessa de Deus desde muito e muito tempo, então, Israel volta a essa terra, torna a nação livre, né? Ainda no ano 70, o imperador Vespaciano, já é outro imperador, morre em Nero em 68, suicídio, Vespaciano, é o que agora assume, e ele inaugura aquele famoso Coliseu de Roma, né? Que era até conhecido como Anfiteatro Flaviano, mas depois conhecido como Coliseu em Roma. Na festa de inauguração, que durou 100 dias, mais de 10 mil cristãos foram mortos pela espada dos gladiadores, pelos leões, famintos, olha só, servindo de espetáculo aquela multidão. em um período de 3 meses, 100 dias, olha só, irmãos, o absurdo, 10 mil cristãos em 3 meses foram mortos nesse teatro, como espetáculo, ele serviu como espetáculo, era um show mesmo, as pessoas davam gargalhada, as pessoas, assim, se divertiam, era entretenimento para eles ver os cristãos morrerem, nós estamos falando de jovens, crianças, bebês recém-nascidos, inclusive com as suas mães, mulheres grávidas, velhos, olha que absurdo, não era só os adultos saudáveis e fortes, não tinha distinção, né? Então eu vou mandar um videozinho para vocês, não sei se mandei, eu acho que eu mandei na outra turma, no outro curso, mas se eu não mandei, vou mandar para vocês esse videozinho, que lógico, não tem, impossível ser real, mas ele relata, ele simula aí como de fato era, como foi esse episódio aí, tá? Aí no ano 81, Domiciano, já outro imperador, começa a reinar, foi chamado de o segundo Nero, se o primeiro já era doido, imagine o segundo, né? Por causa da fúria que ele perseguiu os cristãos, por isso foi chamado de segundo Nero, foi o primeiro imperador, ele arrogava para si o título de Senhor e Deus, olha como esses homens eram doidos, eles pensavam de fato que eram deuses, o que era Deus, né? E no final desse reinado dele, desatou novamente uma outra perseguição com a igreja, então até mesmo o parente dele foi morto, é um negócio, é só louco na história, é só doido, esse mundo é um hospício, né? Pare o mundo que eu quero descer, de vez em quando a gente fala isso, que o negócio não é fácil, mas nesse meio todo, houve alguns, a gente pode dizer assim, alguns mártires mais destacados, mais famosos, né? Eu não queria uma fama dessa, mas esses foram mais destacados, aí dentre tantos outros milhares de irmãos, né? Por volta aí de, de cento e cinco, eu fico tentando falar que mil e pouco, mil e pouco, não, é bem pouquinho, né? Bem lá no começo da história, então no ano cento e cinquenta e cinco, houve o martírio de Policarpo, Policarpo, ele foi um grande, ele foi muito conhecido, né? Um cristão, um grande líder dos cristãos, naquela época, e já era um senhor nessa época, de oitenta e seis anos aproximadamente, então ele serviu Jesus desde os dezessete anos, alguns de dezesseis anos, diga, Robson. Só uma pergunta, esse filme, o que é mais atual, o filme gladiador, seria uma alusão aos cristãos, que eram aprisionados, para servir de escárnio, ou servir de agração ali, para aquele povo ali no poliseu? Eu não sei se eu estou pensando mesmo no filme, que você está pensando, que você está se referindo, mas o que eu estou pensando, não. Dessa vez, o gladiador, porque o gladiador, ele mostra algumas cenas, de homens que eram pegos como escravos, para serem colocados, ficavam aprisionados ali, e aí eles escolhiam alguns lá, e colocavam como atração, para serem comidos, para serem deporados pelas fleras ali, ou para lutar com alguns outros homens. Sim. Então, eu não sei, Robson, se o filme que você está se referindo, é o mesmo que eu estou pensando, mas eu também não lembro agora de memória, se esses homens, esses escravos, como você falou, que o filme mostra, eles eram cristãos, aí eu já não tenho certeza, não consigo te afirmar isso. Bem possível que pode ter sido, porque os cristãos eram escravos, de alguma maneira, e tanto outros escravos e os cristãos, eles eram colocados mesmo. Mas os gladiadores, eles eram mais antigos, inclusive, do que essa época. Roma sempre teve esses homens, esses gladiadores, esses soldados especiais, eram as forças especiais de Roma, você tinha o grupo, como hoje a gente tem, no meio do exército, no meio da polícia, enfim, você tem grupos especiais. Roma também tinha os seus soldados, comuns, você tinha lá o centurião, que era o chefe de 100 homens, e você tinha a guarda pretoriana, que era uma espécie de guarda do império mesmo, que protegia ali o império, aquela coisa toda, e você tinha os gladiadores, porque os gladiadores, eles eram homens, que também disputavam as Olimpíadas, a gente precisa lembrar que as Olimpíadas surgem, aí nesse império romano, então você tinha esses gladiadores, como parte também, de um espetáculo, ou de um esporte, que eles consideravam na época. Então assim, o filme pode ser que sejam, façam referência aos cristãos, ou não, e eu não sei te precisar disso não, mas é isso aí, para a gente ter uma ideia, esse filme do gladiador, ele é bem interessante, para a gente entender, como que os irmãos, então, eles morriam, quer dizer, sem chance nenhuma, você pega um escravo, um escravo, muitas vezes faminto, moribundo, sem se alimentar direito, aí você pega um cara, que é um gladiador, qual é a chance que vai ter? Não tem chance nenhuma de defesa, então, ele é massacrado, e é o que acontecia, olha a história aqui, só para a gente não pegar, essa figura aí, do império, colocando, seja um gladiador, um homem muito preparado, fisicamente, e tudo mais, com todas as armas, espada, escudo, armadura, ou os leões, quer dizer, sem chance nenhuma, de se defender, imagina um leão, vindo para cima de você, ou dois, três leões, ou touros, enfurecidos, você não tem chance nenhuma, e é o que acontecia, mas esse aqui em específico, que é o policarpo, há algumas coisas aqui, interessantes para a gente ver, o que eu quero comparar aqui, e o que a história, tenta comparar, com esses personagens, a covardia, a fragilidade, e a nenhuma chance, de defesa que eles tinham, em face da morte, e sendo torturados, mas esses irmãos, não recuavam, olha só, vamos ver aqui os relatos, para a gente entender, então, aí por volta, do ano 155, o martírio de policarpo, os cristãos, que se recusavam a servir, os deuses do panteão romano, eram castigados severamente, porque eles o obrigavam, então, aos cristãos, adorarem, os deuses lá, e o próprio imperador, que ele considerava-se, um deus, policarpo foi apanhado, a aplicar, o mais doloroso castigo, ou os mais dolorosos castigos, ele firme e resoluto, suportou todo o sofrimento, o juiz, insistiu com ele, para que jurasse pelo imperador, e maldicesse a Cristo, para ficar livre, olha que coisa interessante, o policarpo tinha 86 anos, amados, um ancião, nós estamos falando de 86 anos, naquela época, então, ainda, né, o que acontece, até mesmo, o cidadão aqui, o juiz, ficou compadecido, raramente isso acontecia, né, mas ficou compadecido, do policarpo, por ser um ancião, ver toda aquela cena, ele já sendo castigado, né, com muito sofrimento, e mesmo assim, e não recuava, e o juiz disse assim, só nega Cristo, nega esse Cristo, né, reconhece o imperador, como seu senhor, e está tudo certo, você vai ser livre, e aí, inclusive, não está no relato aqui, mas tem outra informação, que diz que, dentre esses sofrimentos, colocaram uma chapa, chapa de, de metal, né, para o sol aquecer, essa chapa de metal, ficou quase que incandescente, o que fizeram com o policarpo, pegaram ele, deitaram ele de costa, nessa chapa, quando levantaram ele, ficou as costas grudadas, irmão, sabe, a pele toda, grudada na chapa, imagina, só para a gente ter ideia, dos sofrimentos, que ele foi passando, então, vendo essa cena, um ancião, um senhor, até o juiz, ele falou assim, nega-se Jesus, aí tem a frase interessante, tão famosa, ele diz assim, vivi 86 anos, servindo a Cristo, nenhum mal ele me fez, como poderia eu mal dizer, o meu rei, e o meu senhor, ele nunca me abandonou, nesses 86 anos, não é agora, que eu vou abandoná-lo, olha que coisa linda, amados, não é, até vontade, de dizer, glória a Deus, só os pentecostais, tem essas vontades, vamos lá, quando, eu sei que você, eu sei que Deus é importante, deitar na chapa, não, amados, eu pretendo ser fiel a Deus, em toda diversidade, e eu não quero ser um martírio, não, eu sei que é, é para a gente entender, que isso é um privilégio, morrer por Cristo, mas eu prefiro viver por Cristo, quero viver por Cristo, irmão, quando finalmente, o juiz ameaçou, primeiro com as férias, e depois de ser queimado vivo, Policarpo respondeu, que o fogo, que o juiz podia acender, duraria somente um momento, mas o fogo do castigo eterno, jamais se apagaria, atado já em meio a fogueira, antes de as chamas devorarem, ergueu placidamente os olhos aos céus, e agradeceu o privilégio, de morrer com o Marte, olha que testemunho, fantástico, poderoso, não é, e nessa toada aqui, um pouquinho mais para frente, seis anos, um pouco para frente, vem outro imperador, chamado Marco Aurélio, assumiu o trono, governo até 180, no seu reinado, houve dura perseguição aos cristãos, por causa da tenacidade, com que recusavam dobrar-se aos deuses pagãos, um dos martírios que mais impactou, e causou em Roma, foi a da viúva Felicidade, o nome dela é esse mesmo, foi, Felicidade, eu anotei aqui, viúva Felicidade, e seus sete filhos, veja aqui o relato, que coisa interessante, ela e sua família, foram denunciados a Públio, que era o prefeito de Roma, na ocasião, e Públio então, com ameaças, procurou induzir, ela a renegar a Cristo, ela corajosamente declarou, que o prefeito estava perdendo seu tempo, mesmo sob muitas ameaças, ela disse, viva, eu te vencerei, se me matares em minha própria morte, vencerei ainda mais, quer dizer, se ele desistisse, ela ia vencer, e se ele matasse ela, ela ia vencê-lo também, com a sua morte, lembra do texto de Filipenses, e agora me fugiu aqui da mente, Filipenses, deve ser capítulo 1, verso 22, alguma coisa assim, vocês puderem me ajudar aí, tanto o Filipenses capítulo 1, verso 22, 21, 22, como também o Filipenses capítulo 2, e verso de número 20, onde Paulo diz assim, o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho, verso, o capítulo, isso é do 1, deve ser 22 ou 23, me ajudem, amados, Filipenses, não sei se decido morrer, porque estarei bem melhor, estarei como Cristo, ou se fico por aqui, porque também vou frutificar, ele disse em todas as coisas, está tudo certo, viver é lucro, morrer é ganho, é mais ou menos por aí, está, acharam ou não? Está, o Valdir aqui está falando para mim, é o Filipenses mesmo, só que capítulo de número 1, não, capítulo 2, verso, eita, vamos lá, me ajuda aqui, vamos ver se eu entendo essa mima, isso, abre o microfone, que está melhor, 1 e 23, ah, então 1 e 23, está certo, então capítulo 1 de Filipenses, verso 23, mas é mais ou menos isso que eu narrei, talvez eu não falei na íntegra, mas é isso aí que Paulo diz, não sei se morrendo, é melhor para mim, porque vou estar com Cristo, é bem melhor, ou se decido ficar por aqui, e dar fruto, agora o capítulo 2, de Filipenses, verso 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas a vida que agora vivo, na fé, vivo no Filho de Deus, que a minha moça entregou, por mim mesmo, então já estou crucificado com Cristo, vivo para Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é aquela história, se amanhã, pela manhã, eu acordar morto, eu estou com Deus, amados, se eu acordar vivo, Deus está comigo, então para o cristão, a esse entendimento, e aqui, isso era uma realidade, muito, mas muito mais, intensa, então só para continuar aqui, o prefeito passou a intimidar, os seus filhos, então viu que ela não se dobrava, mulher corajosa, valente, e disse, então está bom, mas ela exaltou, a enfrentar, com coragem, seus filhos, enfrentar a morte, então o que aconteceu, ela permaneceu como heroína, ao lado deles, viu como o filho mais velho, foi barbaramente espancado, então o que esse prefeito fez, olha que coisa terrível, pegou sete filhos dessa mulher, o mais velho, mandou espancar até a morte, os dois seguintes, foram golpeados com porretes, até morrerem também, o quarto filho, foi jogado um grande espenhadeiro, e os outros três, foram decapitados, veja só, então a mulher viu, sete filhos sendo mortos, assim ó, olha que coisa interessante, o que diz aqui, então felicidade, o nome dela, no meio dos seus mortos, glorificou a Deus, por ter lhe dado sete filhos, dignos de sofrer por Cristo, por fim, depois foi prolongada, e a cruel tortura, ela também foi decapitada, olha os testemunhos, veja bem amados, esses irmãos, eles de fato, enfrentaram a morte, a perseguição, serviram a Cristo, como diz lá, as cartas, ou uma das cartas, de Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, sofrerá uma perseguição, de dez dias, ser fiel até a morte, alguns entendem, inclusive, que aquela carta, do Apocalipse lá, refere-se a esse tempo aqui, dessa perseguição, por dez imperadores, tá certo, e a gente vai contando, de fato, foram dez imperadores, até o ano 312 lá, que perseguiram aí, que foram esses loucos, que perseguiram aí, a igreja, então, a gente percebe, que tem, uma conexão, entre o texto bíblico, e o cumprimento, o desenrolar, da história, então, um dos, um dos mártires aqui, muito famoso, é o Policarpo, Policarpo, foi discípulo de João, diga, Robson, pode falar, meu amado, cada fala de vocês, eu tomo um golinho aqui, que é para dar uma olhada, nas palavras, uma breve, nós aqui, nós vemos, esses testemunhos, fortes, de Policarpo, sendo colocado, num pachado, essa mulher, pegando seus sete filhos, e ainda assim, servindo a Cristo, e, a pergunta, que me, no ar, será que nós, estamos dispostos, para servir a Cristo, servimos a Cristo, nós estamos a Cristo, então, coisas tão banais, as empresas, para fazer parte, de um grupo social, para fazer, ser legal, para as pessoas, que estão ao nosso diretor, nós negamos a Cristo, e essas pessoas, passavam com tantos sofrimentos, tantas situações difíceis, e não negavam a Cristo, será que, com o sofrimento, que faz com isso, nós aproximamos, mais de tudo, mais do que nós distanciamos, cada vez mais, e tratamos Cristo, de uma maneira banal, porque se nós pegarmos, essas pessoas, que se atreve, a lá, a outros, os deuses, que eles julgam ser deuses, a Malmé, os caras se expõem, os caras, na verdade, é uma religião, um negócio, religioso, um fascismo, uma coisa assim, mas os caras, faz de tudo, para honrar, aquilo, e nós não fazemos isso, nós não estamos dispostos a isso, as pessoas, hoje em dia, banalizam, o que nós mesmos, os filhos cristãos, banalizamos também. Sim, acho que tem uma cortada, na conexão aí, do Robson, mas eu entendi, meu amado, inclusive já, aproveitando aqui, daqui menos de um minuto, cai a conexão, e bora, já entrar na outra chamada, tá bom? Para a gente continuar a conversa aqui, pelo menos, mais uns 30 e tantos minutos aí, então qualquer momento desse, cai, ou se vocês quiserem agora, eu até encerro aqui, para eu ficar falando, de repente, cai aqui, o povo fala, e até agora? Aconteceu, foi arrebatado, se quiser eu encerro agora, a chamada, tenho alguns segundos, pode ser, para ficar um negocinho mais, interessante, se não eu vou falando aí, daqui a pouco eu sumo, pode ser então, deixa eu interromper aqui, aqui,